Kant afirma que a experiência da beleza é desprovida de todo interesse. Esse é um dos motivos pelos quais a sua crítica da faculdade de julgar, ou crítica da faculdade do juízo, também conhecida como terceira crítica, e esse livro aqui é considerado uma obra paradigmática e revolucionária na estética moderna. Aqui o Kant expõe toda a sua teoria estética. Ele fala do belo, ele fala do sublime, e também tem a parte teleológica que não nos interessa aqui nesse vídeo. Você pode conferir o meu vídeo da crítica da faculdade de julgar, se você tiver mais interesse em conhecer a parte estética como um todo da teoria do Kant. Tanto o belo quanto o sublime. Aqui a gente vai falar sobre a beleza. O que o Kant quer dizer quando ele fala que a beleza, a experiência da beleza, que é uma experiência do sujeito, não do objeto, assim como o sublime, é um sentimento do sujeito, ele vai dizer que a beleza é desprovida de todo o interesse. Com isso, ele está atribuindo uma autonomia à experiência da beleza. De acordo com Kant, a beleza grada na pura contemplação. É um deleite que se dá pelo próprio objeto, do jeito que o objeto é. Você não se sente bem ao contemplá-lo buscando interesses. Que interesses são esses? Principalmente interesses cognitivos e morais. Kant está dando uma autonomia à beleza com relação à verdade e à moral. Ele está emancipando a beleza da tríade platônica, do bom, do belo e do verdadeiro. De acordo com ele, o belo não precisa estar relacionado com esses outros dois para ser belo. O belo agrada nele próprio, por ser como é. E assim como o sublime, que entra também um desprazer, não só um prazer, a experiência da beleza, esse deleite, vai estar no sujeito, não no objeto. E é, ao contrário do juízo lógico, do juízo de conhecimento cognitivo, é subjetivo e não objetivo. A parte do desinteresse, de que o belo agrada desprovido de interesse, é algo que foi muito mal interpretado ao longo dos desdobramentos da filosofia moderna. E isso é algo que Heidegger expõe nos seus seminários sobre Nietzsche. Ele deu alguns cursos sobre o Nietzsche, que se tornaram livros. Existe uma versão que são dois volumes e outra que é tudo em um volume só, aqui no Brasil. E o Nietzsche vai criticar bastante essa questão do desinteresse. Porém, de acordo com Heidegger, há uma grande incompreensão do que o Kant queria dizer com desinteresse, muito por influência da visão de Schopenhauer, que bebeu muito de Kant, mas que, ao mesmo tempo, alterou alguns dos pontos de vista kantianos para o seu próprio ponto de vista. E isso ocorre principalmente nessa parte da estética, que se encontra no seu livro 3, da sua principal obra, O Mundo como Vontade e Representação. Bom, eu vou ler aqui alguns comentários do Heidegger e também do Nietzsche sobre isso, e a gente vai ver nesse vídeo como que as opiniões do Nietzsche e do Kant a respeito da beleza não são tão diferentes. E que, de acordo com Heidegger, Nietzsche teria percebido isso se não fosse tão... Se não lesse o Kant à luz de Schopenhauer como a gente supõe que ele tenha feito. Se não, ele teria percebido esse mal-entendido, essa diferença entre o Kant e o Schopenhauer. Quando Nietzsche fala sobre a beleza, é daquele jeito. É tudo fragmentado, é tudo desprovido de uma estrutura sistemática e nada muito concreto e desenvolvido. Apenas, como Heidegger diz, há senos. Eu vou começar lendo um comentário sobre o Heidegger, um comentário do Heidegger sobre essa questão. Uma compreensão mais abrangente das sentenças nietzschianas sobre a beleza pode surgir a partir de um exame das opiniões estéticas de Schopenhauer. Pois, no que concerne a determinação do belo, Nietzsche pensa e julga a partir do contramovimento, e com isso a partir da inversão. Todavia, esse procedimento sempre se torna fatídico quando o próprio adversário escolhido não se acha sobre uma base solidamente construída. E se mostra, então, como alguém, Klaude Kant. É assim que as coisas se acham no que concerne as opiniões estéticas de Schopenhauer, opiniões apresentadas no livro 3 de sua obra central, O Mundo como Vontade e Representação. Ele compreende Kant de maneira fundamentalmente equivocada. Aí ele faz um comentário sobre o Schiller. Schiller foi o único que compreendeu algo essencial em relação à teoria do belo e da arte em Kant. Mas mesmo seu conhecimento foi soterrado por meio das doutrinas estéticas do século XIX. Eu tenho dois vídeos sobre o pensamento do Schiller enquanto filósofo e você pode conferir aqui em cima no card. Ele parte muito do que o Kant começa nessa terceira crítica e desenvolve, principalmente a sua ideia do sublime. Bom, então, retomando o Kant para apresentar como que o Schopenhauer altera a ideia kantiana, o Kant afirma que a gente julga belo aquilo que agrada, que deleita, é desprovido de todo e qualquer interesse de nossa parte. A gente não está buscando nada ali. Quando a gente assiste a um pôr do sol, por exemplo, na praia do Arpoador, aqui no Rio de Janeiro, a gente não está buscando nada nesse pôr do sol e, principalmente, não está buscando o verdadeiro e o moral ali. É só o pôr do sol, que agrada nele mesmo. Schopenhauer associa isso a uma suspensão do querer, da vontade, um estado contemplativo puro, o que não é o que Kant está dizendo. Nietzsche, que possivelmente estudou o Kant à luz de Schopenhauer, vai dizer o seguinte Desde Kant, todo o discurso sobre a arte, a beleza, o conhecimento, a sabedoria, está manchado e elameado pelo conceito, entre aspas, desprovido de interesse. Para o Nietzsche, não há uma suspensão do querer, não há uma suspensão dessa força vital, que está sempre em tudo. Há uma intensificação disso. O Schopenhauer vai dizer que, através da estética, a gente... Porque, para o Schopenhauer, o mundo é uma representação da vontade, essa força essencial e cega que rege tudo, todos os entes individuados são como que marionetes da vontade. E quando você acha que você está trabalhando para você, para os seus desejos, impulsos e objetivos, na verdade, você está trabalhando cegamente para essa vontade. E para o Schopenhauer, através da arte, durante a breve contemplação estética, há uma suspensão disso, que depois volta. é diferente da solução ética, que ele vai apresentar no livro 4, que é como o monge ou a seta, que consegue se apartar do querer e da tirania da vontade. Para o Nietzsche, isso é um absurdo. O Nietzsche maduro, não o Nietzsche schopenhaueriano do começo do seu pensamento. A gente está falando do Nietzsche maduro. Então, para o Nietzsche, durante a contemplação estética, você tem uma intensificação. A gente vai ver que, para ele, algo que é belo faz com que a gente se alce para além da gente mesmo. Faz com que a gente queira corresponder àquilo, queira atingir aquela versão de nós mesmos que a gente acredita que é realmente, mas ainda não se tornou. Eu vou ler brevemente um trecho de um aforismo do Nietzsche na Genealogia da Moral, onde ele aborda essa questão, ele aborda mais de uma vez nesse livro, mas eu não quero que esse vídeo fique muito extenso também, então eu vou fazer o seguinte, nos comentários eu vou colocar as outras partes do livro no qual ele fala sobre isso, algumas delas até mais divertidas, mais satíricas do que essa que eu vou ler, mas eu acho que a título de compreensão aqui da exposição, talvez essa seja mais adequada. Então, vamos lá. Pois o que seria belo se a contradição não se tornasse primeiro consciente de si mesma, se antes a feiura não houvesse dito a si mesma eu sou feia. Isso ao menos tornará menos enigmático o enigma de como se pôde insinuar um ideal, uma beleza, em noções contraditórias como ausência de si, abnegação, sacrifício, e uma coisa sabemos, doravante, não tenho dúvida de que espécie é, desde o início, o prazer que sente o desinteressado, o abnegado, o que se sacrifica. Este prazer vem da crueldade, apenas isso, no momento sobre a origem do não-egoísmo, entre aspas, como valor moral, e para a delimitação do terreno no qual ele cresceu. Somente a má consciência, somente a vontade de maltratar-se, fornece a condição primeira para o valor do não-egoísmo. Então, esse não-egoísmo é o que Schopenhauer está defendendo, e que ele associa à teoria estética de Kant, à experiência da beleza, como Kant escreveu, mas não é o prisma sobre o qual Kant está escrevendo, não é o que Kant está querendo dizer. Há, então, uma deturpação de entendimento do conceito de um filósofo ao outro e ao outro que leu o filósofo do meio e não o primeiro. E agora, um quarto filósofo está tentando, nesse texto aqui do Heidegger, que é o Heidegger resolver essa questão, esse mal-entendido. Então, vamos esclarecer o que o Kant quer dizer com desinteresse? O que o juízo isso é belo exige de nós jamais pode ser um interesse. Quer dizer, para acharmos algo belo, precisamos deixar aquilo mesmo que vem ao nosso encontro vir através de nós puramente como ele mesmo. Em sua própria estatura e dignidade, não podemos contabilizá-lo de antemão em vista de algo diverso, em vista de nossas metas e intuitos, de um possível gozo e de uma possível vantagem. Os interesses aí, embora esses interesses cognitivos e morais sejam mais relevantes para, filosoficamente, apartar o belo dessa associação com a verdade e a moral, com o conhecimento e a moral, há também os outros interesses, esses interesses empíricos, como o interesse de desejo, de posse. Aqui, o Heidegger está esclarecendo que qualquer tipo de interesse, como eu falei no começo, a experiência da beleza é desprovida, segundo Kant, de qualquer tipo de interesse, tanto esses interesses empíricos quanto esses interesses filosóficos, cognitivos ou morais. O comportamento em relação ao belo como tal, diz Kant, é o livre favor. Precisamos liberar o que vem ao nosso encontro como tal no que ele é, deixar e permitir-lhe alcançar o que pertence a ele mesmo e o que ele pode trazer para nós. Mas perguntemos agora, será que essa livre permissão, esse deixar o belo ser como o que ele é equivale a uma suspensão da vontade? A uma indiferença? Ou será que esse livre favor não é, antes, o empenho supremo de nossa essência, a liberação de nosso si mesmo para a restituição livre do que tem uma dignidade própria em si, a fim de que ele só o tenha puramente? Então, Heidegger diz que houve um erro duplo de interpretação. Primeiro, o Kant está falando de desinteresse de um jeito muito preparatório para o que ele vai desenvolver na crítica da faculdade de julgar. É uma das primeiras coisas que ele fala. E aí, depois, ele acrescenta esses outros aspectos da pretensão de universalidade e as pessoas interpretaram, segundo Heidegger, como se fosse a coisa mais importante, como se você tivesse que ser indiferente, mas o desinteresse de Kant não é indiferença. Não é você ser indiferente ao objeto. Isso não faz sentido. Então, esse é o primeiro ponto do erro duplo, o primeiro erro. para juizar o belo, antes de tudo, o que não pode haver é um interesse prévio, antes de qualquer coisa. É isso que o Kant está falando. Mas, não é o principal, não é o ponto central. As pessoas exageraram em cima desse ponto. E aí, o segundo erro é a opinião errone de que a suspensão do interesse prévio impede qualquer tipo de ligação com o objeto. E, como Heidegger está dizendo, Schopenhauer vai desempenhar o papel principal nesse desvio de interpretação. A interpretação equivocada do interesse conduz à opinião errônea de que a suspensão do interesse impede toda e qualquer ligação essencial com o objeto. O contrário é o caso. A ligação essencial com o próprio objeto entra em jogo justamente quando é levada a termo sem interesse. Sem o interesse prévio. Aí você tem uma ligação muito real com o objeto. Se, ao invés de se entregar confiantemente à condução de Schopenhauer, Nietzsche tivesse consultado o próprio Kant, então teria precisado reconhecer que somente Kant concebeu o essencial do que ele, à sua maneira, quis ver compreendido como o decisivo no belo. Nietzsche nunca poderia nunca teria podido nunca teria podido prosseguir na passagem citada em direção a uma observação impossível em relação a Kant. Aí a observação é a seguinte, o que vale para mim como arte considerado historicamente é o que se torna visível junto aos homens mais venerados de uma época, como expressão dos que são mais dignos de veneração. e aí ele vai dizer essa é a opinião do Kant também. É claro que agora é importante a gente observar que não é exatamente a mesma opinião, a opinião do Kant e a opinião do Nietzsche. O Nietzsche vai levar isso para outros lugares da sua própria filosofia. A questão é que com relação a esse ponto fundamental da experiência da beleza, eles chegam no mesmo lugar. O libertar-se do interesse do ego não é senão um absurdo e uma observação imprecisa, diz Nietzsche. Trata-se muito mais do encantamento por estar agora em nosso mundo, de se libertar da angústia diante do elemento estrangeiro. Ele inverte essa visão schopenhaueriana. É uma intensificação. agora que você está conectado com você mesmo a partir do objeto. E segundo Heidegger, esse interesse intensificado Nietzscheano equivale ao livre-favor desinteressado do Kant. Então, as duas coisas levam para o mesmo lugar. O que Kant chamou de livre-favor desinteressado e esse interesse intensificado do Nietzsche. É porque Kant não considerou isso como interesse. Mas é a mera questão de terminologia que causou uma grande confusão. O interesse estético que agrada para além dos interesses empíricos de posse e desejo. É esse o interesse que Kant não considera interesse e que Nietzsche está considerando mais elevado interesse. E se essa conexão desprovida de interesse na terminologia do Kant, esse livre-favor e na terminologia do Nietzsche essa conexão que nos alça para além de nós mesmos. De acordo com a observação imprecisa por meio da qual Nietzsche concebe a essência do interesse, ele precisaria designar o que Kant denomina o livre-favor como o interesse do mais elevado grau. Com isso, ter-se-ia cumprido pelo lado de Kant aquilo que Nietzsche requer do comportamento em relação ao belo. O único ponto é que ao conceber mais incisivamente a essência do interesse e por isso excluir o interesse do comportamento estético, Kant torna esse comportamento algo indiferente. E como eu falei, isso não significa que Nietzsche e Kant concordam em tudo. Para Nietzsche, o belo, a experiência da beleza nos alça para além de nós mesmos, assim como a embriaguez artística de uma maneira geral. Faz com que empenhemos-nos para corresponder aquilo que nos agrada em si próprio, tornando-nos mais, elevando-se em direção àquilo que julgamos realmente ser. Isso pode ser desde uma pessoa atraente até uma obra de arte, até um fenômeno da natureza e por aí vai. Mas a questão é que a experiência que se dá é que os interesses empíricos de desejo, de posse, assim como os interesses filosóficos fiquem aí rebaixados, eles fiquem suspensos para que ocorra o interesse de mais elevado grau, esse interesse intensificador nietziano que é também o que Kant vai chamar de desinteresse, de livre favor da experiência da beleza. Bom, pessoal, é basicamente isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que esteja gostando desse modelo de vídeos que são mais ensaísticos, que apresentam ideias de mais de um filósofo. Essas ideias vêm muito do que eu estou estudando para o mestrado e eu achei que isso daria um vídeo muito legal, até porque a terminologia do Kant, o jeito que ele escreve não é sempre muito agradável, ele não é tão bom escritor quanto filósofo, mas é isso, se você quiser se aprofundar nas ideias de Kant sobre a estética, conhecer toda a parte do sublime também, assista meu vídeo da crítica da faculdade de julgar, eu tenho aqui a introdução ao Nietzsche que faz muito sucesso, aqueles quatro vídeos, quer começar a limite, começa vendo esses quatro vídeos que já vai te dar uma base muito legal, e se você é novo por aqui, inscreva-se no canal para assistir vídeos de cinema e filosofia toda semana, três vezes por semana, segunda, quarta e sexta, e é isso, não deixe de curtir o vídeo para que outras pessoas possam assisti-lo, e se você quiser, fique à vontade para escrever aí um comentário.